Chegou a hora do microfone que está te esperando desde que esse programa começou, Agatha Moreira. Desoca, minha pele. Olha o protagonista da novela das nove. O que será que vem, Lúcio Mauro? Olha no telão. Olha no telão, jurados. Vem pro centro do palco. Chorando se foi! Eita, opa! Pega o antigênio, porque a febre da lâmpada vai tomar conta do palco. Conta a plateia! É clássico, hein? Dá a entrada, Lúcio. Olha a lâmpada, bicho! Chorando se foi! Quem um dia só me fez chorar! Chorando se foi! Quem um dia só me fez chorar! Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar! Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar! Recordação vai estar com ele aonde for! Ah, recordação vai estar com ele aonde for! Dança, sol e o mar Guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Não mando estarei Ao lembrar esse amor Que por um dia, um instante Foi! Ei! Vem te ver! Ah, recordação! Vai estar com ele aonde for! Ah, recordação! Vai estar com ele aonde for! Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar! Foi, pra galera! Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar! A letra não tá própria! Eita, filha, galera! Eita, filha, galera! Eita, filha, galera! Eita, filha, galera! Tá louco! Vítrico! Mendes! Você se entregou! O que foi isso? Uma salva de palmas de pé! Essa performance foi de uma Karaoke-citude gigantesca! Karaoquética! Foi karaoquética, Karaoke-citude, Foi sensacional! Não, teve... Exatamente! Teve de tudo, entregou tudo! Interação com a galera, Botou o microfone Para a galera cantar! Isso na liberdade ia fazer um sucesso! E voltou de blazer, né? Que foi bacana! Conseguiu ainda voltar de blazer! É, então... Jonathan! Meu Deus do céu! Milton Cunha tinha que estar aqui Para falar dessa performance! Foi uma performance escalafobética! Foi maravilhosa! Você veio com seus paipês! Eu vi as plumas! Eu vi tudo magnífico! Você foi um carnaval! Um carnaval! Evandro! Voa alto! Voa alto! Perto do céu! E foi pra galera! Perto do céu! E foi pra galera! Interagiu maravilhoso! Achei sensacional! De olho no telão! 98 pontos! Foi uma bela pontuação, hein? Você foi bem demais! Cara, é o seguinte... Eu... Eu... Eu tô em dúvida, assim... O placar deve estar muito... Parelho! 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 Sim, sim, como não? De olho no telão! Pontoação... Total da primeira fase! Time Agatha! 289 pontos! Time Inácio! 291 pontos! Dois pontinhos! Ó, agora eu gostei! Você não achou que tava tão perto assim, né? Não, não imaginei! Agora dá pra recuperar! Vambora! Uh!